em compromisso com os servidores. É uma categoria majoritariamente de mulheres. Não tem um RH próprio que cuide dos municipalizados. Tem unidade que são os trabalhadores e as trabalhadoras que precisam lembrar assim, olha, precisa mandar a minha folha para o dia de mandar a minha frequência. Eles estão no limbo, sabe? Não estão nem lá nem cá. Então a reivindicação é por dignidade e por mudança na lei, a adequação na lei dos municipalizados, que é a lei lá da gestão da mata, que tenha justiça, né? E a equiparação, claro e igual, para trabalho e bom. A gente tem a clareza de que não existe o serviço público valorizado na conta se o servidor não for valorizado. Não dá para você achar que você vai ter um SUS exemplar, do jeito que a gente quer, que atenda bem todo mundo na conta, se o servidor de saúde está maltratado, não vai, não vai funcionar, porque o serviço público é feito de gente, é feito de ser humano, não é máquina, não é planilha. O mundo é o que a Vanilda disse aqui, é um limbo. Vocês têm que saber a quem responde e a quem vocês vão cobrar. Então, se são municipalizados, têm que ser tratados como servidores municipais, com as mesmas garantias, com os mesmos direitos, e é assim que nós vamos tratar. É assim que vai ser. Boa! Aê! 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 Aê!